Chegou a hora da Auto Set Class na sua programação Pense Auto, a maior loja de seminovos de toda a Interpolista. E olha só, tá chegando o final de ano, você que quer viajar com a sua família, curtir as festas de final de ano e as férias, andando de carrão novo, aqui na Auto Set Class você consegue. Nunca foi tão fácil realizar o seu sonho de um carro novo. Apenas com RG, CPF, comprova de endereço, nós vamos aprovar o seu crédito sem nenhuma burocracia e sem nenhuma comprovação de renda. Vou te mostrar como isso é simples, já vai anotando o meu WhatsApp que está aí na sua tela, é o 991754959. 991754959. É só você entrar no nosso site autosetclass.com.br e conferir o nosso estoque de mais de 500 veículos. Lá você vai encontrar todas as informações sobre os carros, como opcionais, quilometragem e valores. Depois você vai mandar uma mensagem para um dos nossos vendedores, eles vão te responder na hora e aprovar o seu crédito na hora. Confere agora algumas ofertas que você vai encontrar no nosso site. Começando com esse Ford Ka, ano 2012, motor 1.0, carro com conjunto elétrico, uma pequena entrada. Aqui na Auto Set Class, parcelas fixas de R$ 499,00. Voyage, ano 2013, modelo Comfortline, motor 1.6, olha só. Apenas com R$ 1.500,00 de entrada, você vai pagar parcelas de R$ 500,00 aqui na Auto Set Class. Cruze, modelo LTZ, motor 1.8, ano 2013, carro completíssimo, bancos em couro, câmbio automático. Esse você vai ter que ligar aqui para descobrir o preço dele. Gol geração 6, ano 2014, motor 1.0, só que na Auto Set Class você vai andar com esse carro com apenas R$ 1.500,00 de entrada e parcelas de R$ 500,00. É isso mesmo. Vai curtir as festas de final de ano andando de carro novo pagando apenas R$ 500,00 de parcela. Uno Vivace, motor 1.0, ano 2014, carro muito econômico, olha só. Só que na Auto Set Class você pode comprar esse carro sem entrada pagando parcelas fixas de R$ 650,00. É isso mesmo. Sem entrada, parcelas de R$ 650,00. Gostou dessas ofertas? Nosso Facebook você encontra muito mais que é o facebook.com.br Auto Set Class. Entra lá e confere, você vai encontrar muita coisa bacana. E olha só, para facilitar ainda mais a sua vida, a Auto Set Class é aberto todos os domingos até o final do ano das 8 às 13. É isso mesmo. Aberto todos os domingos das 8 às 13. Ficou com alguma dúvida? Você também pode ligar o nosso telefone que é o 15-3412-2200. 15-3412-2200. Não perde mais tempo, vem para a Auto Set Class. A sua garantia de um bom negócio.